Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam boas novas, muito bom ter sua companhia e audiência e mais um boas novas no ar. Hoje eu vou bater papo, entrevistar um grande amigo, a gente vai falar sobre cinema cristão, daqui a pouco você vai conhecer o Igor Sequeira que está aqui da 360 Way Up, ele é responsável em trazer, enfim, ou pelo menos em lançar a maioria dos filmes cristãos no cinema de todo o Brasil, falando quase todos que você já ouviu falar. Então ele tem uma baleagem muito grande para falar um pouco sobre cinema cristão, como isso está sendo absorvido no Brasil e o que vem aí pela frente, tem muito filme bom vindo por aí e é isso que a gente vai conversar hoje, mas antes deixa eu falar sobre a Rede Boas Novas que também promove muito o cinema cristão. Aqui nós temos três sessões de filmes durante a nossa programação, são um no sábado à noite, dois no domingo, domingo à tarde e domingo à noite nós temos filmes, muitos dublados, traduzidos, outros brasileiros, abrimos espaço sim para filmes produzidos no Brasil, porque a gente entende que isso também é uma maneira de comunicar o Evangelho de modo totalmente inovador e que alcança o coração através de filmes, de cinema, de produção cinematográfica. E para você continuar vendo isso no ar, investimento de dublagem, de licenciamento, você tem que se tornar um semeador da Rede Boas Novas. Hoje o pastor Ronaldo não está aqui no Boas Novas no ar para a gente na central de semeadores, mas você pode ligar para os mesmos números, DDD21-2112-6300 para se tornar um semeador ou entrar em contato pelo WhatsApp que está aparecendo na sua tela, DDD21-97463-6422. Liga e fala, quero ser um semeador. E aí ele vai falar que você pode semear pela internet, cartão de crédito, boleto bancário, vai dar as contas bancárias que vão aparecer inclusive durante esse programa para você contribuir. E aí a gente pode produzir coisas do tipo Missão Arpa. É um filme, ele tem duração de uma hora, é uma animação infantil que te leva para uma aventura no tempo. Eles entendem que mil anos à frente acontece a história, tem um achado arqueológico onde encontra uma harpa cristã. Eles montam uma nave do tempo para voltar atrás nos anos onde esses hinos da harpa cristã foram compostos para entender a essência e trazer essa chama do evangelho para o futuro, para as comunidades em 2000, se não me engano, em 2811, é quando se passa essa história. E nós ensinamos não só a letra, mas a história de 10 hinos da harpa cristã. Acompanhe comigo o trailer. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Meu Deus, já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Podemos fazer de novo? Please! Esse é o Missão Arpa. Já está disponível em todas as livrarias evangélicas e nas plataformas digitais de áudio e de vídeo para você consumir no tablet, no celular e no computador. Olha, leve para casa. Você, papai, vovô, você vai ver que o seu neto, o seu filho vai... Depois de um tempo, é eles que vão ensinar para você as letras e a história de cada um dos hinos da harpa cristã. Vou para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar com Igor Siqueira sobre cinema cristão. Volto já já. De volta com Boas Novas Notas. Estou recebendo um grande amigo. Hoje a conversa está em casa. Estou falando do Igor Siqueira. Ele é CEO da 360 Way Up, também produtor e distribuidor cinematográfico. Meu amigo, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pelo convite. Vamos falar de coisas que acho que todo mundo gosta. Vamos falar de cinema. Cinema cristão. Muito bom, né? Só recapitulando, que eu lembre que você sentou aqui, que a gente bateu um papo e iniciou essa conversa de cinema cristão, foi quando você trabalhava em outras empresas, acho que foi três histórias e um destino. Três histórias e um destino foi o primeiro. Acho que foi o que iniciou todo um movimento de, vamos pegar cinema, e olha lá, não é com temática cristã, é cinema com história. É uma história que evangeliza. E isso faz cinco anos, seis anos, por aí. Foi 2012. 2012, cinco anos. De lá pra cá, lembra de cabeça cronologicamente quais foram os filmes que foram no cinema, principalmente pelo teu intermédio? Que eu estive trabalhando, né? Primeiro foi Três Histórias e um Destino, foi o primeiro filme evangélico, a da bilheteria nos cinemas. Depois veio Deus não está morto. Grande sucesso. Eu acho que foi o marco ali, Questão de Escolha, foi um lançamento menor. Depois o primeiro filme, já com a 360, foi o Você Acredita, que teve a música do Leonardo, Acredito. Acredito, hein, Gê? Leonardo, te cuida, tá? Se tu não voltar antes, eu vou tomar o teu espaço. Depois o grande Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. Fala de novo, Olhinho. Acaba e depois eu quero falar sobre Deus não está morto, Quarto de Guerra, falar sobre os marcos e o que isso mudou. Mas vamos lá. Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. Ressurreição. Sensacional. Ressurreição. Logo depois veio Deus não está morto 2. E aí veio Milagres do Paraíso. Top também. Maravilhoso filme. Aí teve Ben Hur. Dispensa comentários. Teve Ben Hur. Mas eu gostei muito da Ressurreição, talvez, e Quarto de Guerra, mas para mim marcaram bastante. Mas Ben Hur e agora... Ben Hur teve para sempre, foi um bem menor. E aí tivemos alguma ação com a biografia do Papa Francisco, que foi algo interessante, mas foi bem pequeno mesmo, a gente deu um apoio lá. E o último, a Cabana, que aí realmente foi um estrondo nacional. O grande estouro nacional e tudo. Vamos falar desses três, eu acho que talvez são os Marcos, Deus não está morto, já nos primórdios, talvez. Depois veio com Quarto de Guerra, que é algo que... O que é? Para onde vem? Para onde vai? Superou. E deu um negócio. E agora, por último... A Cabana. A Cabana. São, talvez, aí os três Marcos nesses cinco anos de cinema cristão. Eu acho que sim. Eu acho que, ainda que o Três Histórias foi o primeiro, o que teve uma repercussão muito grande nacional e houve um movimento, até por algumas vezes, umas coisas de 15 dias antes da estreia do filme nos cinemas, ele já estava disponível no Netflix. Mesmo assim, entrando com 50 salas, ele conseguiu crescer estando no Netflix. E esse foi um grande desafio. Então, Deus não está morto ali também abriu os olhos de muitos distribuidores. Porque eles viram o que aconteceu. A gente entrou com Deus não está morto junto com Tartarugas Ninja, junto com vários outros grandes e a gente foi ali junto com eles. Explica até... Você falou um pouco de abrir o olho dos distribuidores ou das salas. Explica para a gente... Acho que a gente já conversou, talvez, pessoalmente sobre isso, mas como funciona esse meio do cinema? Porque não é só você ter um bom filme. É uma questão de relacionamento do distribuidor, das salas de cinemas. Para você ter um grande sucesso de um cinema cristão, quem precisa acreditar no projeto, no filme e na repercussão dele? É, primeiro você tem que ter uma ótima produção de qualidade com uma boa história. Tem que ser realmente muito boa. A partir daí, você precisa de um distribuidor. Porque para você lançar, tem um custo muito alto. Você está falando de, no mínimo, meio milhão de reais, um lançamento pequeno. Então, quando você... Lançamento pequeno é o quê? São quantas salas? Meio milhão é... Você está falando de umas 30, 40 salas, 30 salas, 30 salas. E aí, você, tendo esse distribuidor, e ele tem que acreditar no projeto, no potencial do projeto, porque o filme estreia na quinta, é de quinta a domingo. E todas as salas do Brasil têm uma média de público, que se você ficar abaixo daquela média, ele sai. Então, não interessa se você gastou 10 reais, 500... Nos três primeiros dias, ele já bota de lado, ele fecha a sala, ele ensina a sala. Então, a gente precisa ter um bom produto, um bom distribuidor que acredita, um trabalho de comunicação muito bem feito, que aí o apoio da igreja, dos líderes, do povo de Cristo ali, é essencial para que na estreia do filme a gente tenha a bilheteria e o filme continua. Igor, passou o primeiro final de semana, aí relaxou? Não. Final de semana seguinte é a mesma coisa e assim por diante. Então, eu vejo que o Deus não está morto foi algo que marcou muito, porque ele se manteve por um bom tempo. O quarto de guerra começou, a gente queria chegar a 70 mil espectadores só para pagar a conta, e a gente chegou ali a 600 mil espectadores. 10 mil, quase mais... Isso começando com 38 salas. Então, eu tinha uma visão inicialmente, tipo, ah, nós queremos chegar a um milhão de espectadores, quantas salas eu preciso para chegar lá? Daí, muitos distribuidores ou exibidores falaram, não, vamos inverter. Você pode começar com 50 salas. O que vai determinar é o filme, não é quantas salas. Porque, um exemplo, se a gente entrou no Deus não está morto 2, a gente entrou em 288 salas. Aí já é o lançamento de grande porte? Médio. Ok. Médio a grande. Médio a grande. Claro que você tem o pequenininho que são 8 salas, 10 salas, mas eu diria médio. O grande porte, você está falando de mil salas. A cabana entrou em quantos? A cabana entrou em 60 salas. Já é grande. Aí já é grande. E teve uma mídia sensacional. Aqui no Rio eu ia para a rua, o mobiliário era só a cabana, a cabana, a cabana. E foi um filme que deu muita repercussão, né, Igor? Deu, deu. Ele, assim como os outros, veio o chancelando que, olha, o filme de conteúdo cristão dá público, alcança pessoas que também não são cristãs, tem grande produção, dá para investir, é sustentável. É, porque na verdade, o primeiro filme, Três Histórias do Destino, eu cheguei a ouvir, que é o seguinte, você pode falar que Jesus vem à Terra. Eu comentei isso aqui já, que você pode me falar que Jesus vem à Terra e manda esse povo ir para o cinema, é que eles não vão. Isso foi há pouco tempo, tem cinco, seis, cinco anos. Hoje já não, hoje a gente tem, que nem o Em Defesa de Cristo, que entra agora, a Cinépolis quis exclusividade em algumas cidades. Então quando aparece o cristão, ele fala, olha, eu quero, mas tem que ser só comigo. Há uma disputa, então sobre quem pode ou deve exibir o filme. É, e isso não é normal. Mas eles entendem que hoje o cinema cristão leva um público certo, e um público que pode estar passando 007, Tartarugas Ninjas, Transformers, se ele vai para o cinema, ele vai ver aquele filme. A gente está falando em Defesa de Cristo, e tem um trailer do Em Defesa de Cristo que eu quero mostrar para você, que agora é o trabalho, é o lançamento que entra nos cinemas quando? 14 de setembro. No dia 14 de setembro, entra em Defesa de Cristo, que é baseado em um best-seller, Case for Christ, americano, é algo sensacional. E ele vai falar um pouco das surpresas e detalhes de participações em trilha e música brasileiras nesse filme aqui no Brasil. Vamos ver então o trilho do filme Em Defesa de Cristo. Se alguém quisesse fazer uma investigação sobre o cristianismo, por onde começaria? Se a ressurreição de Jesus não aconteceu, então é um castelo de cartas. Vai me dar mesmo essa arma? Tenho certeza que não vai conseguir puxar o gatilho. Passei minha carreira toda como jornalista, descobrindo a verdade, até o dia em que minha esposa me apresentou a maior história da minha vida. Eu não vou perder minha esposa e meus filhos para uma coisa que eu não consigo nem ver sentido. E o que aconteceu depois me mudou para sempre. Como podemos falar sobre evidência histórica da ressurreição? Os evangelhos estão cheios de contradição. A tumba vazia é baseada em evidências, e evidência não é o seu negócio. Todos apostamos nossa vida em alguma coisa. Então a pergunta é, o que vai ser? Por mais que eu queira ajudar um amigo cético, o que está propondo é impossível. Jesus pode ter sobrevivido depois de ser pregado na cruz? Não há provas de ninguém que tenha sobrevivido a uma crucificação romana. Só porque eu escrevo alguma coisa e enterro, não significa que seja verdade isso. O que eu senti foi algo mais real do que qualquer outra coisa que eu já senti na minha vida ali. Estou orando por você. Quer mesmo saber a verdade ou a sua mente já tem a resposta? Pare de culpar a mim, a igreja, a Deus e faça o seu trabalho. Ninguém provou ainda que o Sudário seja realmente a mortalha de Cristo. Mas quando alguém olha nesses olhos pela primeira vez, ele de repente se torna uma pessoa real. Chega logo o dia. Estou trabalhando no cinema. Esse é baseado num livro, best-seller de Lee Strogel, A Case for Christ, em Defesa de Cristo. Esse filme é no dia 17 de setembro. 14. Desculpa, 14 de setembro. Me bota nessa... Eu estou doido para ver esse livro. O livro é muito bom. A gente vai para um rápido intervalo, na volta. Vamos falar um pouco mais sobre esse filme e as surpresas que vêm nele também. Musicais que estão envolvidos, que tem uma questão nacional sobre ele. E também sobre um próximo filme que está chegando aí para você começar a aquecer os motores e preparar a sua turma, a sua igreja, a sua família para assistir. A gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no ar. A gente estava falando um pouco sobre o filme Em Defesa de Cristo. Fala um pouquinho dessa surpresa que vai ter. Vai ter uma trilha sonora, uma música brasileira, com uma cantora brasileira. Pois é. Uma das músicas se chama Believe. É de um grupo de um ministério de louvor chamado Sea Coast Worship. E aí a gente vendo a música, a mensagem, tudo a ver com o filme. Novamente a gente pensou, por que não trazer e fazer uma versão nacional? E aí o nome que veio à tona foi Aline Barros. Então, inclusive, ontem, antes de ontem, tivemos uma coletiva falando sobre o projeto. O nome da música é Creio em Ti. Dia 28 de julho vai ter uma estreia do videoclipe, que por sinal está maravilhoso o videoclipe. E eu acho que isso agrega, porque a gente precisa de ter meios e estratégias para que as pessoas conheçam do projeto, saibam do lançamento e que a gente possa realmente ir aos cinemas. E acho que além disso, fala um pouquinho da questão do ingresso, estava me falando mais cedo aqui, dois em um, porque isso é uma estratégia de evangelismo sensacional. É, a gente, assim, uma grande luta que sempre tivemos desde o primeiro filme foi um valor diferenciado para a igreja, que a igreja possa usar o cinema como ferramenta evangelística. E pela primeira vez a gente conseguiu um ingresso dois por um. E o nosso objetivo é que as igrejas façam ações evangelísticas, onde cada membro possa ter o ingresso dele e ele vai chamar um não cristão e vai levar para o cinema. Hoje a pipoca é por meia conta, o cinema é por meia conta. Então acho que é uma estratégia, algo que Deus permitiu a gente ter. E é algo que eu tenho certeza que vai ter uma repercussão muito bacana. A maioria dos cinemas vão ser durante os sete dias, vai valer esse dois por um. Então vai ser muito bacana. E resumindo o Em Defesa de Cristo, a gente falou que o Deus Não Está Morto e o Quarto de Guerra foram dois aí que representaram muito. E o Em Defesa, ele é a junção do Quarto de Guerra com o Deus Não Está Morto. Ele tem essa pegada de conteúdo, de enredo. É uma estratégia que tem a pegada de oração, né? Durante dois anos a esposa ali, o marido, que é o Lee Strobel, fazendo essa investigação, ateu, e ela sendo evangélica, ela teve que se posicionar como uma mulher sábia, uma mulher de Deus. Deixa eu botar mais um trailer para você agora de um outro filme que vem depois ainda do Em Defesa de Cristo. Ainda esse ano. Ainda esse ano. Em 2017, Quando o Sol se Pôr. Veja só. Saiu o edital do Festival Universitário. E o vencedor vai ter direito a uma bolsa de estudo integral. Integral? Eu não pago a faculdade faz uns seis meses. Acabou esse semestre, eu vou trancar e estou saindo fora. Bebeu de novo. Bebi veneno, mãe, para tentar me livrar de você, né? Você está louca? Que Deus não sobe a cabeça. Louco da você. Não, mas tudo bem, né? Você sempre se preocupou com o que tinha na minha cabeça. Mas deixa eu te contar uma coisa. Agora eu encontrei pessoas que se preocupam com o que tem dentro do meu coração. Tá? Agora vê se vaza e me esquece. Qual o seu nome mesmo? É Bruno. A gente está com um programa com o vocalista da banda, certo? Qual que é a solução? A Jenny. Eu vejo algo em vocês que eu ainda não vejo em mim. E a fé que a gente leva no peito? Então, gente, agora é que é hora de acreditar, não é? Estou com medo, mãe. Eu ia contar para vocês depois do festival, só que... Você devia ter me contado. Eu sempre fui sincera com você desde o começo. Você de vício para mim, você foi injusto comigo. Eu sempre fui sincera com você desde o começo. Para o mundo inteiro eu vou contar. Que a luz passou por mim, por onde eu andei. Que a luz passou por mim Por onde eu andei Cinema nacional, meu amigo É outra história, né? E é um sonho, na verdade é isso É sensacional, a gente produzia aqui Porque tudo aquilo que a gente falou até aqui É americano, é enlatado, vamos dizer assim Isso aqui é nacional, produzido por pessoas que a gente conhece Falando no nosso livro, isso é sensacional, cara O pessoal que está postando há muitos anos A Red Filmes, eu acho que é o quinto longa deles E pela primeira vez eu assisti e falei Esse dá Então é um filme que a gente tem que apoiar Com o maior carinho É diferente de qualquer outro Esse a gente tem que ir mesmo Esse a gente tem que ir, tem que apoiar, tem que levar a juventude É um filme que fala sobre amor Sobre você cuidar do próximo Você fazer a diferença na vida do próximo A produção está muito legal O filme está engraçado Ele tem aquele momento de tensão Está leve, está leve Está gostoso É um filme que você assiste ele Quando eu assisti, falei Deixa eu ver quanto tempo passou Já tinha passado meia hora E às vezes tem filme que eu assisto Cinco minutos e eu já estou querendo parar Quando eu pisquei de novo já estava em uma hora e quinze Então é um filme que a gente está tentando trabalhar com o maior carinho E fazer um bom lançamento É, quando o sol se pôr Deixa eu lançar, tu vem aqui Obrigado pela presença Deus abençoe Nesse novo projeto Em defesa de Cristo Todos os filmes Dia 14 de setembro E depois quando o sol se pôr A gente vai anunciar aqui também Obrigado pela tua presença Um abraço para todo mundo da 3 em 60 Gostou, crente? É isso aí Pega o ingresso 2 em 1 Fala com o seu pastor Pastor, a gente tem que fazer uma caravana Tem que fazer uma ação evangelística Nesse filme Vamos usar também essa ferramenta Como um modo de evangelismo Que é muito boa Muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe Até o próximo Com boas novas e no ar Tchau, tchau